Não me sofoque, finja que não há nada que te atinja Nem meu desprezo, preso aos sentimentos de ninja Faça dessa, trapaça a faca, afim que seus dedos rijos em nós E depois se tinja, disfinge que se multipliquem samurais e faraóis Vem dos meus braços brutos e os manivelem gesto brusco E manipule o bronco do meu tronco Com pernos, beijos, em todo canto, troncho Não me sofoque, finja que não há nada que te atinja Nem meu desprezo, preso aos sentimentos de ninja Faça dessa, trapaça a faca, afim que seus dedos rijos em nós E depois se tinja, disfinge que se multipliquem samurais e faraóis Vem dos meus braços brutos e os manivelem gesto brusco E manipule o bronco do meu tronco Com pernos, beijos, em todo canto, troncho Não me sofoque, finja que não há nada que te atinja Nem meu desprezo, preso aos sentimentos de ninja Faça dessa, trapaça a faca, afim que seus dedos rijos em nós E depois se tinja, disfinge que se multipliquem samurais e faraóis Vem pros meus braços brutos e os manivelem gesto brusco E manipule o bronco do meu tronco Com pernos, beijos, em todo canto, troncho Não me sofoque, finja que não há nada que te atinja Nem meu desprezo, preso aos sentimentos de ninja Faça dessa, trapaça, afim que seus dedos rijos em nós E depois se tinja, disfinge que se multipliquem samurais e faraóis Vem pros meus braços brutos e os manivelem gesto brusco E manipule o bronco do meu tronco Com pernos, beijos, em todo canto, troncho Não me sofoque, finja que não há nada que te atinja Nem meu desprezo, preso aos sentimentos de ninja Faça dessa, trapaça, afim que seus dedos rijos em nós Não me sofoque, finja que não há nada que te atinja